Oi, 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 eu tenho uma amiga consultora da água, eu posso ser baranga, mesmo assim comprei batão, ela disse que era bom, disse que eu ia gostar, disse que tinha sabor, só minha boca ia gostar, com gosto de morango, com gosto de uvinha, eu pego meu batão e pipi pinto na boquinha, pinto, pinto, pinto na boquinha, pinto, pinto, pinto na boquinha, eu não uso maquiagem, nem me olho no espelho, meu cabelo é sem spray e não rasgo o espelho, posso ser baranga e tenho cara de dragão, mas ficou muito feliz na rua, não passo meu batão, com gosto de morango, com gosto de uvinha, eu pego meu batão e pipi pinto na boquinha, pinto, pinto, pinto na boquinha, pinto, pinto, pinto na boquinha, pinto, pinto, pinto na boquinha, Vindo, vendo, vendo. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia!